Eu, Rodrigo Félix, pessoalmente, evito ao máximo o uso deste tipo de conexão em minhas obras. Neste vídeo, eu vou te explicar o porquê desta minha mudança de comportamento, que acabou me levando a abandonar o uso deste tipo de conexão, ou evitar ao máximo o seu uso. Mas sei que muitas pessoas utilizam este tipo de peça no seu dia a dia, nas suas obras. Para fazer todas as tubulações e chegar em todos os pontos necessários na sua casa, é preciso utilizar as conexões para fazer os desvios e atender cada local em específico. Mas é necessário entender que, quanto mais desvios de direção nas tubulações, maior é a perda de carga. Espera aí, perda de carga? O que é isso? Calma, que eu já vou te explicar. Sejam todos bem-vindos ao canal de Pedreiro a Engenheiro. Meu nome é Rodrigo Félix, e aqui temos soluções para a sua casa e construção. Já vai deixando o seu like e se inscreva no canal. Vou explicar resumidamente a perda de carga. A água faz um percurso entre o ponto de alimentação, que pode ser sua caixa de água ou a própria rede municipal, e nesse percurso até chegar ao ponto de abastecimento, existem muitas conexões que podem ser de vários tipos. Tem os famosos cotovelos de 90 graus, os cotovelos de 45 graus, os T's, as luvas nas emendas das tubulações, os registros de esfera, registros de gaveta e registros de pressão, e muitas outras conexões. Cada conexão possui um coeficiente que demonstra qual é a perda de carga que ela vai causar na tubulação durante o percurso da água. Coeficiente? Ih, Rodrigo, já tá complicando tudo. Opa! Calma, meu caro colega. Eu vou te explicar de uma forma mais fácil de entender. Vou usar como exemplo uma viagem de férias. Chegaram as tão sonhadas férias, e você e sua família vão viajar. Olha que maravilha! No percurso da sua casa até o litoral, suponhamos que tenha 3 pedágios, com valor de R$ 10,00 cada um, e que você tenha saído de casa com R$ 100,00 no bolso. Os 3 pedágios de R$ 10,00 totalizam um custo somado de R$ 30,00 para o percurso entre sua casa e a hospedagem, e te sobram R$ 70,00 ao chegar no local das suas férias. Então, você pagou um preço entre sua partida e sua chegada ao destino. Dos R$ 100,00 do início, te sobraram apenas R$ 70,00. Com a água, é a mesma coisa, meus amigos. Ela paga um preço pelo percurso para cada conexão ao qual ela passa. Só que nesse caso, não é em dinheiro, e sim em carga. Ela vai deixando um pouquinho da sua carga inicial a cada peça que ela passa, chegando ao destino com menos carga do que tinha no início do percurso. Por este motivo, as tubulações da sua casa ou apartamento têm que ser dimensionadas da forma correta. para evitar dores de cabeça com a falta de pressão nas torneiras e chuveiros. Por isso, eu evito ao máximo o uso de muitos desvios na rota das tubulações até chegar aos pontos de abastecimento. Porque a cada desvio realizado na tubulação, mais carga eu deixo de ter no final da rede. Principalmente quando se utiliza os cotovelos de 90 graus. Agora que vocês sabem o que é a perda de carga, vamos falar do sujeito do vídeo, o cotovelo de 90 graus. Afinal de contas, por que eu, Rodrigo, evito ao máximo utilizar este tipo de conexão? A resposta, meus amigos, é muito simples. Eu vou responder fazendo uma analogia com uma rodovia. Aquela mesma rodovia lá da sua viagem de férias, lembram? Quando uma rodovia é dimensionada, suas curvas são cuidadosamente planejadas para evitar ao máximo executar a construção de curvas muito fechadas. Pois nestas curvas, a velocidade dos automóveis tem que ser muito reduzida para conseguirem contornar e evitar acidentes. A grande maioria das curvas nas rodovias são dimensionadas para que os carros andem a maior parte do percurso no limite de velocidade na rodovia. Ou seja, priorizam curvas longas que visam suavizar a mudança de direção do fluxo dos automóveis. Assim, mantendo uma boa velocidade média durante toda a viagem. Com a água, acontece a mesma coisa. As curvas mais fechadas, no caso dos cotovelos de 90 graus, atrapalham e muito o percurso. Por isso, eu recomendo facilitar ao máximo este caminho até chegar às suas torneiras e chuveiros. E para isso, eu utilizo as curvas alongadas, as quais suavizam o movimento de mudança de direção no fluxo de água das tubulações. Lembrando que, para utilizar estas curvas alongadas, deve-se planejar com antecedência, pois elas ocupam um raio maior nas áreas onde serão instaladas. As curvas alongadas ajudam, e muito, para que as tubulações da sua casa ou construção tenham um alto desempenho na pressão que chega nas suas torneiras e chuveiros. Eu recomendo que você assista um vídeo aqui do canal, com 8 erros de instalação de caixas de água e as 8 soluções para melhorar a pressão nas tubulações de sua casa. Eu vou deixar o link fixado nos comentários e aqui no card acima. Olha pra cima na tela aí, meu amigo. Brincadeiras à parte, se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu joinha e ajude este conhecimento a chegar a mais pessoas. E se inscreva no canal, não se esqueça de ativar o sininho de notificações para receber novos conteúdos de qualidade. Obrigado pela atenção e que Deus abençoe a todos.